Ângelo, boa noite, Cassiano e a todos, e a todos da prestigiosa live, comradíssimo, com as palavras, super educado, boa noite. Ângelo, quero, Cassiano, você investe em ações há quanto tempo? 19 anos, acho, 19, 20 anos, algum número assim, um número próximo disso. Comecei com 21, eu estou com 40, então 19 anos, give or take, mais ou menos 19 anos. Ele continua, a rentabilidade do seu portfólio supera 100% do CDI, ou o título público de IPCA mais grato e like dado. Então, se você olhar no passado tempo, sim, mas nunca é... Se você olhar no passado tempo, como eu vejo operação a operação, quando você olha o anualizado de toda a operação que é fechada, eventualmente tem uma ou outra que não bate CDI, mas em geral é ridiculamente acima do CDI, certo? Em geral, as que são absurdas compensam absurdamente as poucas que têm um anualizado fraco, mais fraco. Mas sim, sim, consistentemente... Não é um comparativo que eu falo, mas sim. Você pega ali, por exemplo, Minerva, que foi uma que demorou para caramba para maturar o pedaço que foi liquidado, você tinha ali Minerva maturando 5 anos depois da compra, com 200% de ganho, 25% analisado. 25% analisado são 5 anos direto de 25% ano contra ano. Aquilo ali bate CDI, bate anos e anos e anos CDI, certo? Então, sim, eu não faço o cálculo do portfólio fechado como um todo, eu faço operação a operação, mas sim, todas elas, todas elas, não dá para dizer todas elas, mas assim, tirando raros casos ali, em geral, está tudo aberto, diga de passagem, no vídeo Operações 2023. Lá tem o número, eu voto lá também o analisado. Você olha o analisado, você vê que bate constantemente. E, às vezes, bate de um jeito que é ridículo. A gente teve, recentemente, Ambipar, batendo 106 mil% analisado, alguma coisa assim. Então, sim, bate com folga, sem nenhuma dificuldade de CDI. Bate, bate, bate com muita, muita folga. Mesmo as operações que têm uma longevidade mais forte, mesmo as operações que têm mais tempo até a maturação. Eu só não faço o cálculo do portfólio fechado, porque a forma como eu invisto gera o quê? Ativos que estão dando grana, acabam virando dinheiro e jogando em ativos que estão lá no fundo. Então, é sempre essa substituição. Então, o portfólio como um todo, ele cresce agressivamente, mas ele cresce de porrada em porrada, sem ter uma consistência nesse negócio de tentar equilibrar o ganho no curto prazo. Então, eu olho mais as operações e a operação. Mas bate sem dificuldade. Quando você vê o analisado lá do vídeo aberto, você consegue ver.